E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pacote de vegetação Agora o Project Oblivion versão 1.0 de 2006 Só que a versão Revival, que é a versão repostada em 2017 E o que vai ter diferente da versão anterior a 1.0 É que vai ter algumas texturas de algumas árvores diferentes E a adição de algumas vegetações novas É pouco, mas já é alguma coisa Eu estou compartilhando essas versões mais simples Porque pode ser importante para o pessoal Mais para frente, quando eu compartilhar as DLCs do autor Onde você pode, por exemplo, utilizar esse pacote de vegetação Que contém essas poucas árvores aqui já prontas E nas DLCs que ele já fez, que eu tenho aí Que eu vou compartilhar nos vídeos mais para frente Você pode estar adicionando a este pacote aqui E complementando o restante das árvores Conforme o modelo que você escolher Porque vai ter vários modelos Como por exemplo de palmeiras Vai ter novas palmeiras Uns dois, três modelos diferentes E assim por diante E assim por diante com o resto da vegetação Então aqui Temos aqui as árvores Que vai ser mais na região de Los Santos Algumas com as texturas diferentes Da versão anterior Essa daqui Essa daqui Essa outra aqui E umas outras aqui Vai ter arbustos também Modificados E também vamos ter aqui uma Vegetaçãozinha aqui Que eu achei que ficou muito bem trabalhado Essa vegetação Olha só como está perfeito Estrutura 3D Deixa eu parar aqui E detalhe para as novas flores Que ele começou a trazer nesse projeto Essas novas flores coloridas Você vê que tem uma variação bem grande de flores Então já na versão 1.0 Você vai ter essas flores aqui Amarela, azul, rosinha Que é meio avermelhadinha Isso daqui eu achei bem legal também Essas azulzinhas aqui Que vão estar espalhadas pelo cenário Essa daqui que está em pé Também está muito bacana Mas eu gostei mesmo dessa daqui Essa daí ficou perfeita Detalhe Essas árvores estão balançando assim Porque eu estou no 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 tempo aqui O clima do jogo O sun que é ensolarado Elas ficam paradas Eu estou aqui no forge Que é a tempestade de Sand Tempestade de areia Fica até um áudio assim Como se fosse o vento passando na água Tudo Parecendo que é o oceano Mas eu utilizo mix sets E eu desativei todos os efeitos De areia De fumaça De tudo aí no cenário Por isso que Fica aparecendo só as árvores Balançando Tá É por isso que eu estou aqui em uma tempestade de areia Mas como eu uso o NB Series Direct X 2.0 Ele Nem parece Fica sempre no clima ensolarado E olha só Temos aqui Vamos visualizar aqui Os novos arbustos Aqui pelo cenário E aquelas plantinhas coloridas Vai estar espalhadas Pelo Pelo restante do cenário Em pontos estratégicos Às vezes pode ser até difícil De encontrar uma ou outra Aliás Achei Já achei Olha só que legal Né E os pacotes de vegeta De Gramas Que eu já compartilhei E vocês podem estar adicionando aqui Pra quem tem um PC fraco E E Notebook E Laptop da Xuxa E tudo mais Esses pacotes aqui Essas primeiras versões Vocês podem estar testando De boa Tá Que vai funcionar Perfeitamente Aí Tá Adicionando Através do Mod Loader Que é o Mod loader Né Pra nós aqui E agora Vamos testar aqui Ó Pra finalizar o vídeo As Alterações De texturas Novas Aqui que vão ter Tá Igual na primeira Versão Tá Mais adaptado Pra essa Pra essas árvores Aqui ó Então Vou até Ficar invisível Aqui pra vocês Verem Ó Então Minimizando Aqui Aqui está a pasta Project Oblivion Que você coloca Dentro do seu Mod loader Abre ela Vem aqui No opcionais Aqui A primeira pasta É A textura É Resolução Menor Da textura Que já está instalada No padrão Tá Com a grama verde Ó E aqui ó Segunda pasta É a versão De outono A amarelada Alaranjada Ó Vou recortar a pasta Do mesmo jeito Que eu ensinei No vídeo anterior Que eu explico Direitinho Cola aqui ó Volto uma pasta Cola aqui dentro Da pasta Ó Já era E volto no jogo Lá De novo Eu só Minimizei o jogo Ele já vai Abrir com As novas texturas Que eu já deixei No esquema E olha só Ele já Altera A cor Da vegetação Né Olha só Ó Que fica Muito legal Pelo cenário Inteiro Né Do mapa Pode vir aqui Pelo 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 Los Santos Aqui ó Você vai ver As árvores Todas Modificadas Amareladas Aqui Certo E Desfazer Mover Ó Vamos lá E pega A outra pasta Ó Season White Aqui Que seria Do inverno Tá Que é o inverno Russo Lá Né O inverno Que até Neva Lá Né No país Do autor Né Onde as árvores Ficam Só Só as árvores Não tem Folhagem Né Ó Olha só Como fica Legal Né É o inverno Russo E Nas texturas Aqui Algumas partes Parece que tem Até neve Em algumas Árvores Ó Olha só Estrutura 3D Da árvore Que bonita Com a textura Tá Essas Árvores Aqui Ele fez O estilo Lá do País Dele Né Olha só Você vê Que tem Neve Aqui Representando A neve Tá Estrutura 3D Tudo Funcionando Direitinho Tá Então Vai ter Alguma coisa Ou outra Diferente Da versão Anterior Porque Conforme vai Fazendo As versões Ele vai Adicionando Mais Coisas Aí Que Pode Acabar Não Vendo Mas Tem Sim Porque Estava Arquivos Da Versão 1.0 Para Essa Versão Essa Árvore Aqui Só O cotoco Balançando Sozinho Olha Aí E Por Aí Vai Os Arbustos Aqui Já Some Aqueles Arbustos Aparece Só Um Gravetinho Aqui Que Tem Aqui Acho Que Ele Some Na Verdade Ele Deixa Invisível Né Então Ele Trabalha Mais Nas Árvores E É Isso Aí Galera Muito Bem Feito Esses Modelos 3D Né E Para Desfazer É Só Voltar Beleza Então Link De Download Na Descrição Tá Então Fui Tchau Tchau